É um grande prazer receber esse prêmio, queria oferecer ele para cada família brasileira, para cada brasileiro que acredita num Brasil melhor, num Brasil justo, e dizer que nós continuaremos lutando pela família, pelos valores de bem, pela honestidade, pela honra e no combate à criminalidade e à corrupção. Muito obrigada pelo carinho e espero fazer jus a esse prêmio nos próximos três anos e meio. Um grande beijo.